Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. No vídeo de hoje eu trago uma análise psicológica e algumas reflexões sobre o filme Divertidamente, lançado em 2015, produzido pela Pixar e dirigido por Pete Docter. Possivelmente a obra mais psicológica da Pixar, Divertidamente, é mais do que um filme. É uma grande lição, tanto para as crianças quanto para os adultos, sobre a compreensão das próprias emoções. Meu primeiro ponto de análise é o porquê da alegria ser a emoção que comanda a protagonista Rilley. Através de suas memórias, podemos perceber que a menina teve uma infância feliz e tranquila, com muito apoio da família e de amigos, além de ter crescido e se desenvolvido em um ambiente seguro e saudável. É justamente por ter tido essa infância afortunada que a alegria assumiu um papel de protagonista no centro de comando das emoções e passou a controlar todos os aspectos da vida de Rilley. Até o momento da mudança para São Francisco, a garota ainda não havia lidado com frustrações e teve poucas experiências relacionadas às outras emoções se comparado às suas memórias alegres. A raiva, a tristeza, o medo e o nojo até tentam ajudar e controlar a mente da protagonista, mas essas emoções possuem um papel secundário e até mesmo subserviente em relação à alegria, que inclusive é a responsável por todas as memórias base de Rilley. Por falar nisso, é interessante como divertidamente nos mostra que as memórias base formam a nossa personalidade, um contraponto ao filme Soul, que parte de uma teoria de que a nossa personalidade já é pré-definida antes mesmo de nascermos. Apesar de possuirmos uma tendência genética a certos tipos de personalidade, o meio em que vivemos também exerce grande influência sobre como essas características irão se manifestar, e é impossível dizer com exatidão qual dos dois tem mais influência. Não somos máquinas programadas para agir de determinada maneira, tampouco reflexos condicionados pela cultura que nos cerca, despidos de vontade própria. Logo, divertidamente Soul se complementa em suas diferentes visões sobre a formação de nossa personalidade. Ainda sobre esse assunto, algumas pessoas são mais otimistas simplesmente porque nasceram assim, ou mesmo porque foram ensinadas a pensar desta maneira. Então o otimismo passa a integrar a personalidade do indivíduo. Porém, uma pessoa com a personalidade mais otimista, inevitavelmente vai passar por períodos em que sua alegria típica deixa de comandar. E é justamente isso que vejo na mente dos adultos de Divertida Mente. Por exemplo, a comandante da mente da mãe da Riley é a tristeza, e a de seu pai, a raiva. Isso não quer dizer que essas sejam necessariamente suas emoções dominantes. Esses comandantes podem ser temporários, e à medida que nossas emoções se tornam mais sofisticadas, nossos comandantes mudam de acordo com determinadas situações. Obviamente, o pai de Riley estava estressado com o novo emprego e por ser o responsável pela mudança, por isso a raiva estava no controle. No caso de sua mãe, a tristeza estava no controle porque ela provavelmente estava triste com a mudança, e tinha uma expectativa mais realista sobre este acontecimento do que Riley, que chegou a hipotetizar e idealizar casas fantasiosas e uma vida perfeita na nova cidade. Mas, ao se deparar com a realidade, acabou se frustrando e perdendo a sua alegria. Aliás, uma das questões mais importantes levantadas indivertidamente é o ser humano achar que precisa ser feliz o tempo todo. Apesar de bem intencionada, a alegria apresentava claramente um senso de arrogância e superioridade, e acreditava que só ela deveria resolver os problemas de Riley. Sempre que as outras emoções tentavam tomar o controle da mente da garota, a alegria se desesperava e rapidamente recuperava o controle, consertando aquilo que acreditava estar errado. Este é um mecanismo de defesa comum em crianças que ainda não precisaram lidar com as frustrações e com os problemas da vida adulta. A criança, inclusive, tende a brincar e usar a criatividade para elaborar conceitos que ainda não compreende. Entretanto, Riley é uma pré-adolescente de 11 anos, ou seja, está transicionando da infância para um estágio de desenvolvimento mais complexo, um momento da vida em que ocorre um contato inicial com o mundo adulto. Enquanto em sua cabeça infantil, São Francisco era um conto de fadas, na realidade a cidade se mostrou um lugar estranho, diferente de sua cidade natal. Em São Francisco, as ruas, as pessoas e até as pizzas eram diferentes de tudo aquilo que ela conhecia e apreciava. Riley bem que tentou deixar a alegria comandar, mas com tantas mudanças, emoções e frustrações, era impossível ficar feliz o tempo todo. Um conceito relativamente recente é o da positividade tóxica, que consiste na negação de todo e qualquer sentimento que não seja a alegria. É uma ideia diferente, por exemplo, do otimismo da psicologia positiva de Martin Seligman. O otimismo racional se baseia inicialmente na psicologia cognitiva comportamental, e é muito útil para desconstruirmos o pessimismo que adquirimos ao longo de nossas vidas. Uma pessoa pessimista, por exemplo, pode aprender a ser otimista praticando as técnicas cognitivas e comportamentais propostas pelo autor. No podcast Speaking of Psychology, Seligman foi questionado se tentar ser feliz o tempo todo não poderia ser prejudicial para a saúde mental. O autor respondeu em uma tradução livre que, acho que tentar forçar alguém a fazer algo é ruim para o bem-estar. Um dos exercícios da psicologia positiva é a realização de atos altruístas. E, de fato, descobrimos que se você tentar praticar um ato aleatório de altruísmo uma vez por semana, e assim o fizer, sua depressão diminui e sua satisfação com a vida aumenta. Mas se você tentar fazer isso todos os dias, obterá um efeito inverso. Portanto, você tem que encontrar uma maneira de não se sobrecarregar. O otimismo é uma habilidade clínica e você precisa praticá-lo de maneira equilibrada e nos momentos certos. Você não pode exagerar. Resumindo, o otimismo em excesso é prejudicial para a saúde. Portanto, ele deve ser intencional e equilibrado. E para isso, todas as emoções precisam estar em harmonia. Assim como o filme nos mostra, nós devemos estar em paz com nossas outras emoções. Em alguns momentos, vamos sim precisar, por exemplo, de uma agressividade extra para aguentarmos uma semana especialmente difícil. Ou mesmo da tristeza, para elaborarmos lutos e perdas, ou mesmo para ajudarmos outras pessoas. O problema é que nenhuma emoção deve ditar os pensamentos e os comportamentos de uma pessoa o tempo todo. Uma pessoa habitualmente dominada pela tristeza desenvolve depressão clínica. Se é só o medo quem comanda, os transtornos de ansiedade aparecerão. Quando a raiva é o piloto o tempo todo, a pessoa pode sofrer um burnout. E, à medida em que amadurecemos, é impossível ter somente a alegria como comandante, pois nos tornamos mais complexos através de nossas experiências. Se nunca tivéssemos nos sentidos tristes, não saberíamos nem mesmo o que é a alegria. A relação entrelaçada entre essas duas emoções fica evidente na cena em que a alegria é sugada pelo cano na sala de comando, e, imediatamente, ocorre o mesmo com a tristeza. E essa foi a forma lúdica utilizada pelo filme para nos mostrar que elas são, de fato, emoções inseparáveis. O tempo todo, a alegria tenta proteger Riley da tristeza, deixando-a literalmente contida dentro de uma redoma. Mas durante a jornada de volta à sala de comando, a alegria começa a perceber a importância de sua antagonista. Nesta cena, Bing Bong, o amigo imaginário de Riley, chora por ter perdido seu foguete. A alegria queria que Bing Bong continuasse as ajudando a voltar à sala de comando, então tenta deixá-lo alegre contando piadas e fazendo graça, mas ele não se anima. Apenas quando a tristeza o consola é que Bing Bong aceita sua perda. Esta é uma das cenas mais importantes do filme, pois mostra que a alegria tem dificuldade em ser empática, enquanto esta é uma habilidade natural da tristeza. Embora ainda não fique totalmente convencida, neste momento, a alegria começa a perceber que a tristeza tem um algo a mais a oferecer, que até então ela havia ignorado. Apenas quando a alegria permite-se ficar triste e chora sobre a memória em que Riley é consolada pela família e pelos amigos por ter errado o lance no jogo de hockey, é que ela realmente reconhece a importância da tristeza. Em um momento anterior do filme, ela relata se lembrar desta memória como algo alegre, mas a tristeza também se lembrava dela como uma memória triste. Esta era, portanto, a primeira memória complexa de Riley, ou seja, sua primeira memória que misturava essas duas emoções antagônicas. Desta forma, a alegria percebe que a tristeza é a única que traria reflexão e razão para Riley naquele momento final do filme, fazendo-a desistir da ideia impulsiva de voltar para sua cidade natal sozinha de ônibus. Além disso, assim que ativa sua tristeza, Riley percebe que poderia contar com seus pais, que em outras oportunidades já haviam dado o suporte emocional que ela tanto precisava naquele momento. Depois que a tristeza consegue desatarrachar do painel a ideia de fuga, que foi genialmente representada por uma lâmpada, a alegria finalmente permite que ela toque as memórias que outrora foram as bases da personalidade infantil de Riley, tingindo-as de azul. A alegria percebeu que essas memórias pertenciam agora ao passado. Riley precisava lamentar o que ficou para trás para conseguir aceitar sua nova vida em São Francisco. As novas memórias base produzidas por Riley passam a ser mistas, não só alegres. Memórias referentes ao rock, como podemos ver nessa cena, são misturadas entre a alegria e a raiva, mostrando que até este sentimento se faz necessário em certos momentos. E através da mistura entre alegria e tristeza, uma nova ilha da família surge no lugar da antiga. Essa nova baseada no amor adquirido pelo sofrimento, fruto do momento em que Riley aceita sua tristeza e é consolada pelos pais. E essa ilha é ainda maior e completa, porque surgiu de um amor mais profundo e até mais duradouro, que envolve emoções complexas como a empatia e a compaixão. Divertida mente traz reflexão justamente porque é muito fácil identificarmos as situações propostas pela abstração de como funcionam nossos pensamentos e emoções. Um exercício que faço constantemente e sugiro que você também faça, é tentar nomear e criar novas emoções. Por exemplo, um misto de alegria e tristeza poderia originar o sentimento de melancolia, ou mesmo da solitude. A grande lição deste filme é que devemos deixar nossas emoções conversarem para que possamos compreendê-las e aceitá-las com mais maturidade. Eu também quero que você comente aí embaixo de qual forma divertida mente te tocou mais. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Não se esqueça de deixar o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima. Tchau. Tchau.